O Planalto Norte catarinense abrange uma área de pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados e é composto por 14 municípios. A população total do território é de 357 mil habitantes. Com tantas demandas regionais, a intenção da Frente é levantar as prioridades de governos, entidades, moradores e do setor produtivo em áreas como infraestrutura e logística, saúde, educação e segurança pública, por exemplo. A Frente é composta por nove deputados de seis diferentes partidos, a maioria da região do Planalto Norte. O grupo será presidido pelo deputado Júlio Ronconi, do PSB, que já anunciou o primeiro compromisso dos parlamentares, uma reunião da Frente que será realizada na região. Nosso objetivo é estar convidando todos os presidentes das associações comerciais e empresariais da região, os prefeitos, os vereadores, para que a gente faça uma agenda única para a região. O objetivo é justamente estar trabalhando em prol de um desenvolvimento através de um planejamento. Toda vez que nós tratamos de um desenvolvimento regional, nós estamos pensando em ações maiores, não em ações específicas para cada município. E isso faz com que toda a região desenvolva. E esse é o nosso objetivo. Com o levantamento das prioridades em mãos, deputados e demais integrantes da Frente pretendem pleitear a liberação de recursos junto ao governo do Estado. A ideia é investir em obras e realizações dentro de uma política de desenvolvimento que atenda toda a região e não apenas um ou outro município. O esforço é para que a reunião aconteça até o início de dezembro, data que coincide com o término do mandato do suplente Júlio Ronconi. Mesmo com a volta do titular, deputado Patrício Destro, Ronconi deve continuar na presidência do colegiado. Toda frente parlamentar criada, ela é muito aberta, então não especificamente você precisa ter a presidência de alguém de dentro da Assembleia Legislativa. Ela pode ser ocupada por pessoas de fora. Então, como eu fui o proponente da frente, os deputados, em reunião no gabinete ontem, pediram para que eu continuasse a frente da frente parlamentar, a presidência da frente parlamentar, e trouxesse essas reivindicações para frente e organizasse a todo esse trabalho.